Neste momento temos os palestrantes sentando aqui na sala de bate-papo, compondo a sala de bate-papo aqui para iniciar o dia de hoje. Alessandro, que é membro do Conselho Espírita Local de Jatai, irá conduzir os trabalhos com os palestrantes e representantes da juventude também. É um momento de maior proximidade entre congressistas, expositores, é um momento do bate-papo de forma que nós possamos, através de uma discussão dentro da temática estabelecida para este momento, que é como alcançar a paz e a felicidade, que se inclui dentro da nossa temática geral do nosso evento, do sentido da vida. Nós estaremos trabalhando da seguinte forma. Iniciamos agora, iremos até às 10 horas da manhã, faremos um intervalo rápido, das 10 às 10h15, apenas para as pessoas poderem ir no banheiro, tomar uma água, comer alguma coisa. Um pequeno intervalo, retornando às 10h15, iremos até às 11h30, de forma que podermos otimizar e aproveitar bem desse momento nosso aqui nessa manhã. As perguntas poderão ser feitas de duas formas. Nós temos dois cooperadores, dois amigos que estão nos auxiliando nas atividades dentro do nosso palco, do nosso auditório. E quem tiver interesse em fazer a pergunta, poderá ser feita solicitando, levantando a mão, que um dos nossos auxiliares irá se dirigir até vocês, de forma a permitir que vocês possam fazer essa pergunta diretamente através do microfone. Essa é uma alternativa. Nós também estamos disponibilizando... Não, mas aí eu faço questão de tirar um microfone e deixar para a plateia. Nós temos três microfones, podemos ficar com dois, e um fica na plateia. Eu faço questão, eu acho isso uma importância para esse momento. O que nós podemos fazer, então, através da fala com o microfone, a cada um que quisesse pronunciar diretamente, ou então, através de envio de perguntas por um número de WhatsApp, que já foi dito pela Rose, mas eu quero aqui reforçar vocês e pedir também que, se possível, possa ser projetado aqui atrás de nós. Mas aqui eu vou repetir para todos. É o 64. 64-9965-3349. Então, tanto aqueles que estão nos acompanhando, os congressistas, aqui dentro do auditório, bem como os nossos internautas, que vêm acompanhando o nosso evento, desde o início, e estão participando conosco nesse momento, também poderão estar enviando as perguntas, os questionamentos, para que possamos estar trabalhando e discutindo aqui nessa nossa manhã. Repito que as perguntas sejam bem adentro da temática estabelecida para esse momento. Estaremos aqui recebendo essas perguntas, avaliando, e tentando dentro do tempo que nós temos, que é um tempo não muito grande, mas que possamos, no máximo possível, poder estar discutindo, repassando elas para a discussão aqui em conjunto com os nossos convidados, com os nossos expositores espíritas. Repetindo, vou repetir mais uma vez o nosso número de WhatsApp, aí eu peço que também disponibilizem o número também no canal, através da fanpage, que está sendo feita a transmissão também online, pela rede, 6499-9653-349. Ok? Temos três microfones, então, acho que dois microfones para nós aqui seriam mais do que o suficiente. Neste momento estamos fazendo a organização, o evento está organizando... Vamos lá, 6499-9653-349. Ok? Nossos convidados aqui e a todos presentes conosco nesse evento. A humanidade tem vivenciado momentos muito importantes nesses períodos que vivemos dentro da nossa atualidade. O conhecimento adquirido pela humanidade nos últimos anos tem permitido aplicações que têm permitido para todos nós, seres humanos, possibilidades de uma vivência com a melhor qualidade em termos dos quesitos materiais, que nos permite hoje qualidade de vida, uma qualidade de vida melhor do que vivenciadas por gerações anteriores em épocas passadas. Nós temos todo um processo hoje global de interação social que a tecnologia nos permite, como nesse momento estamos realizando um evento, um congresso religioso, um congresso espírita, e não sei se os nossos convidados sabem, mas nós estamos comemorando a sétima edição desse importante evento para nós e para a nossa região, e que permite hoje que o que nós estamos discutindo, trabalhando, falando, esteja sendo transmitido para toda parte do planeta. E isso demonstrando que vivemos dentro de uma sociedade mais globalizada e que de forma o acesso à informação, à tecnologia, tem se tornado cada vez mais democrática. E isso tem permitido que a sociedade, então, ela continue cada vez mais desenvolvendo conhecimento e tendo as condições de aplicar esse conhecimento ao seu próprio proveito para constituir, cada vez mais, um meio de vida melhor. Recentemente, uma divulgação de um dos diretores da Google. O Google é algo muito presente em nossas vidas hoje. Recentemente, um amigo meu me falou como é que eu consegui viver tanto tempo na minha vida sem o Google. Você faz uma pesquisa hoje, por exemplo, você obtém, em menos de um segundo, um quantitativo enorme de respostas dentro de uma questão, dentro de uma determinada curiosidade. E esse diretor colocou que a cada dois dias criamos tanta informação como a criada, olha só, desde o início da escrita até o ano de 2003. Em 2003, que as redes sociais começam a ter um boom muito grande no nosso mundo, na nossa sociedade terrena, de uma forma geral. E avanços que se representam. A possibilidade hoje de nós, seres humanos, já termos erradicado muitas doenças, que eram ditas até então como incuráveis, e que permitem hoje, em termos de sociedade, uma vivência de vida melhor. Apesar de tantos avanços, nós ainda nos encontramos na questão social, na vivência social e particular pessoal, dificuldades problemáticas que ainda perturbam muito a vivência do ser humano. E isso tem se tornado algo cada vez mais presente em termos de nossa sociedade. Recentemente, a Organização Mundial de Saúde revelou-se que há um aumento nos índices de casos de depressão no mundo. Uma recente divulgação da OMS revelou-se que 322 milhões de pessoas em todo o mundo se encontram deprimidas. É um quantitativo muito alto. No Brasil, essa taxa é muito alta, considerando-se uma taxa de aproximadamente 10% da população, considerando, então, o Brasil como o campeão, essa triste estatística, em toda a América Latina, em nome de pessoas deprimidas. E o Brasil detém também uma outra triste realidade estatística. O Brasil no mundo é o recordista mundial em prevalência de transtornos de ansiedade. Vemos, então, situações como essa presentes em nosso meio, em nossa sociedade. E temos também vivenciado, não só em nosso país, mas no mundo geral, em épocas como essa, em pleno século XXI, com tantos avanços em que a sociedade poderia dizer que ela estaria vivendo condições melhores de vida considerado o que as gerações anteriores vivenciaram, mas retorno à nossa sociedade, ou uma evidência que tem se tornado mais publicizada recentemente, de retorno de certos conceitos, de certos comportamentos, até então que acreditávamos que estávamos já estirpando elas em nossa sociedade, como racismo, machismo, homofobia, e até discussões sobre legalização de aborto, considerando um país que já discutiu bastante sobre isso, mas que traz à tona novamente discussões sobre a legalização ou não desse ato. Então, considerando... Ah, e uma outra característica que eu gostaria aqui de colocar nessa nossa introdução, que também é uma triste realidade que ainda estamos vivenciando nesse momento, é a questão relacionada ao suicídio. Que entre jovens de 15 e 29 anos, no Brasil já representa a quarta... o quarto número em mortes entre jovens de 15 e 29 anos. E no mundo, já a segunda causa morte entre jovens de 15 e 29 anos. E temos identificado recentemente também uma outra triste realidade, é que crianças também estão suicidando. Então, para a gente começar a nossa discussão em termos da nossa temática, com base nessa análise em termos sociais que estamos vivenciando nesse século XXI, em que a humanidade, todos nós aqui encarnados estamos inseridos, eu vou começar por quem veio de mais longe, né, pela nossa Luziane, mas deixo em aberto aos nossos queridos convidados também, caso queiram também fazer sua colocação. A pergunta básica que é sempre feita. A felicidade é deste mundo, Luziane? Bom dia a todos aqui presentes, bom dia aos queridos internautas, que a paz do Mestre Jesus reine em todos nós. A felicidade se inicia neste mundo, porque a felicidade não se resume a um ponto, a um local de chegada, ela é uma construção, todas as nossas conquistas, todos os nossos êxitos, as nossas lutas pessoais para alcançarmos objetivos desideratos do bem, tudo isso nos traz e nos conduz à felicidade. As experiências mais simples, as experiências mais complexas, elas vão nos conduzindo, à medida que vamos avançando, que vamos nos superando, é uma vitória nossa, é um êxito nosso, e tem que nos trazer esta sensação de felicidade. Por mais que o homem ainda traga para si algumas vertentes diversificadas em relação à felicidade? Às vezes, algumas pessoas depositam-na em questões meramente materiais. E se está material, como a matéria tem um limite, tem um tempo, também essa felicidade perece quando a matéria perece. Mas se o olhar é mais profundo, é mais atento ao verdadeiro sentido da felicidade, nós também vamos nos aprofundando e vamos permitindo que a felicidade seja mais permanente entre nós. Então, mesmo diante de problemas, de dificuldades, conseguirmos alcançar a superação destes obstáculos, acreditamos que isso significa, sim, ter felicidade. Então, a felicidade, ela não pertence em totalidade, em completude a este mundo, como já foi dito outrora, mas ela é construída a cada passo, porque felicidade é o alcance da superação, da evolução, da transformação. E esse palco das existências físicas, ele nos conduz a esta superação a cada vez que aqui a gente mergulha, sai daqui melhor, mergulha novamente e quantas vezes forem necessárias. alguém gostaria de fazer alguma comentação? Bom dia a todos, quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui com vocês mais uma vez. E só fazer um pequeno acréscimo, e a gente costuma realmente colocar a nossa felicidade nos bens do mundo ou em determinadas condições. Eu, quando falo sobre depressão e alegria de viver, costumo comentar, olha, eu tinha depressão desde criança, desde criança eu tinha pensamentos suicidas, e tinha tudo, tinha saúde, juventude, meus pais, amigos, família, a melhor educação, corpo sarado, era atleta, eu tinha até cabelo, pessoal, mas queria porque queria cometer o suicídio. Então vejam que os bens materiais, eles vão nos dar conforto, mas não felicidade. E a nossa querida Nete Guimarães, ela fala de uma pesquisa a respeito do centro da felicidade, uma região no cérebro que ficaria ativada quando a gente está com aquele pensamento de satisfação, de plenitude. E eles acharam que era o dinheiro, começaram a dar dinheiro para alguns voluntários, submeteram aos exames e as pessoas com dinheiro não ficavam felizes. Mas não, deve ser gastar o dinheiro, gastar o dinheiro deve fazer a pessoa feliz. Aí chamaram homens e mulheres muito ricos, submeteram ao exame lá da ressonância magnética funcional e eles também não eram felizes. O centro não estava ativado, pelo contrário, estavam sofrendo até mais do que as pessoas chamadas comuns. Não, deve ser a beleza. Aí chamaram homens e mulheres belíssimos e chamaram a Miss Texas, que do alto da sua beleza, da sua juventude, recém conquistado o título de Miss Texas, quando submetida ao exame, apesar dela dizer que estava muito feliz porque havia conquistado, os exames mostraram que o ponto da felicidade não estava ativado. Conversando depois com ela, viram que ela estava com medo de envelhecer, de engordar, de ficar com rugas, sabia que não iria ganhar o próximo concurso. A Miss Texas também não era feliz. Não, então deve ser o poder, porque o dinheiro e a beleza são meios para chegar ao poder. As pessoas poderosas devem ser felizes e aí chamaram homens e mulheres donos de grandes empresas, políticos, quando se submeteram aos exames, eles também não eram felizes. E eles, então, acharam aquilo tudo muito estranho, mas começaram a investigar mais e descobriram que o que nos traz mais felicidade é aprender. Então, que maravilha a gente poder estar aqui conhecendo essa doutrina fantástica que nos traz tantos ensinamentos novos para a gente aprender sobre o mundo, sobre o universo, sobre nós mesmos. A segunda coisa, superar desafios. Quando aqueles alpinistas alcançam o cume da montanha, eles não estão sentindo prazer, estão sentindo muito frio, muita fome, muito estresse, estão loucos para desistir, mas quando eles chegam realmente no ápice, eles experimentam uma sensação imensa de bem-estar, de satisfação, de felicidade. Então, superar desafios nos traz felicidades. Então, lembrar também que a Terra, como é um mundo de prova e de expiações, nós vamos ter muitos desafios evolutivos, muitas coisas para a gente conquistar e avançar. E, por fim, curiosamente, eles descobriram também que o que traz mais felicidade para o ser humano, as pesquisas são do doutor Jorge Moll, um doutor, inclusive, brasileiro, ele não é espírita, ele vai dizer que é sofrer. A gente tem um prazer mórbido de sofrer. A gente adora ver tragédia. Se a gente está com uma doença, nós dizemos, olha o Lália, eu fiquei gripado, eu fiquei muito mal, olha o meu filho, eu fui para a UTI. A gente sente um prazer de sofrer. Então, mais uma boa notícia para vocês. na Terra, como é um mundo de provas e como um mundo de expiações, também vamos ter muitas oportunidades de ser felizes, de sofrer, de aprender e de superar desafios. Mas tudo isso é para mostrar que a felicidade não vem de fora, mas o reino de Deus está dentro de vós. Maxwell, você quer fazer uma pergunta? Bom dia a todos. A minha pergunta vai para a nossa companheira Eulália. Qual o verdadeiro sentido que a felicidade passa para as nossas vidas e como podemos encontrá-la? Bom dia. Nós estamos muito felizes de estar aqui com Jesus, com certeza. e eu mais feliz ainda porque meu amigo ontem me mandou para o umbral e hoje para a UTI. Mas ele ontem disse assim, não tenham medo do umbral, vão encontrar muitos amigos lá. Olá. A felicidade ela é uma busca incessante. Eu acho que eles expuseram muito bem todas as condições pelas quais nós passamos compreendendo que elas sejam felicidade. A resposta da felicidade para nós encarnados, ela atravessa a membrana do corpo biológico e se expressa através de hormônios como a dopamina que nos dá essa imensa sensação de bem-estar. o que nos tira a felicidade é a dependência de ter coisas. Porque nós nunca estaremos inteiros, precisaremos sempre de algo para nos complementar. Então, a partir do momento que percebermos o espírito imortal que somos, e nós conversamos ontem aqui na nossa palestra, Maxwell, sobre esse ponto de Deus no cérebro que foi mapeado e que quando você se entrega a prece, entrega, não fala a prece, quando você se entrega a um trabalho voluntário, esse centro de recompensa se ilumina, se expande através dessa manifestação que levou cientistas como Michael Persinger, Vilayanur Ramachandran, a doutora Dana Zohar, que escreveu Inteligência Espiritual, a dar o nome de ponto de Deus. Esse foi o fato de felicidade, esse foi o fato maior de felicidade que se encontrou. Então, nós temos que resumir assim, a verdadeira felicidade está em dar-se, em entregar-se de forma permanente. Respondeu a sua pergunta? Nazareno, tem sido já cantado pelos espíritos superiores, dentro da própria codificação, e também pelas obras seguintes, pelas mensagens mediúnicas, que estamos passando por um processo de transformação de mundo, para a construção de um mundo de regeneração. Quando Allan Kardec argumenta com os espíritos sobre os diferentes mundos habitados, ele recebe uma classificação, uma classificação que ela, apenas para o nosso esclarecimento, de uma forma mais geral, não tão específica, porque de um mundo para outro, essa transição, ela não se processa bruscamente, mas gradualmente, em que ele classifica os mundos, desde primitivos, provas, expiações, regeneração, felizes e ditosos, e os superiores, que seria, não por moradas direto dos espíritos, são espíritos superiores dessa categoria, mas que habitam todo o universo. Você colocou ontem que estamos no processo de transformação para o mundo de regeneração, que deverá acontecer em curto prazo, já estamos inseridos nesse processo. O mundo de regeneração será um mundo feliz? A gente falou ontem rapidamente, mas é importante lembrar que a regeneração, esse processo da transição planetária, não começou hoje. Quando Kardec publica o livro A Gênese, os milagres e as profecias de Jesus segundo o Espiritismo, lá naquela obra, os espíritos intitulam, inclusive no capítulo, os tempos são chegados. E eles clarecem, dizem, nós já não dizemos mais que os tempos estão por vir, mas que os tempos são chegados. Mostrando que a partir dali, já se iniciava a transição planetária. Então, ela não é um movimento brusco, não é um cataclismo, não é um episódio específico, um termóton, um fracão, como temos visto tantos, não é? Tsunamis. Mas é um processo gradual que vai a partir dessa geração nova, por isso há uma mensagem das senhoras M e T no livro Obras Póstumas, dizendo que aqueles que vos anunciam sinais nos céus como sinal da transformação, estes vos enganam, não os acrediteis. Olhai ao vosso redor e através da transformação da geração, das pessoas, perceberás a renovação. Então, é um processo gradual, lento e os espíritos também costumam dizer que essa classificação de mundo de regeneração seria uma classificação transitória, rápida. Há também os mundos transitórios. Há um pouquinho de confusão sobre esse assunto, mas pelo estudo didático que Kardec apresenta, demonstra que esse período é um período curto. Então, de mundo de expiação e provas, o mundo de regeneração seria onde as almas aurem novas forças, descansam da luta, se preparando logo para a entrada numa outra fase chamada de mundos felizes ou mundos ditosos, que é o passo anterior aos mundos felizes, ou mundos, aliás, desculpa, aos mundos celestiais, aos mundos sublimes, habitação dos espíritos puros. Como vimos ontem, ainda há uma grande distância entre nós e os espíritos puros. eles asseveram que é a mesma distância que existe entre nós e os nossos irmãos animais. Então, o processo ainda é longo, a regeneração precisa acontecer dentro de nós, porque para o mundo se tornar uma regeneração é de acordo com a população dos espíritos que lá habitam, então vamos começar logo o nosso arrependei-vos, a nossa reforma íntima, para que a regeneração aconteça a partir de cada um dos nossos corações. E à medida que a gente se ilumina, à medida que a gente se conhece melhor, que a gente compreende as leis que regem o universo, à medida que a gente estuda e aprende também com os nossos irmãos orientais, os budistas, que dizem que as duas maiores fontes de sofrimento do ser humano são o apego àquilo que é passageiro, àquilo que é transitório, e a ignorância, ou seja, o desconhecimento das leis que regem o universo, nós vamos ter essa noção clara. E com o ponto de vista que Allan Kardec nos apresenta no Evangelho do Espiritismo, sabendo que somos espíritos imortais, indestrutíveis, superaremos quaisquer dificuldades no caminho da regeneração. Alguém do auditório gostaria de fazer uma pergunta? Aqui primeiro, aí na sequência a gente... Jorge, Jorge, aqui, ó. Primeira fila aqui embaixo, Jorge. Bom dia a todos, bom dia aos nossos expositores, muito obrigada pela presença de todos vocês aqui em nossa cidade, e que vocês possam serem muito bem-vindos, e que nos visitem novamente para nos agraciar com a sua presença. Bom, o nosso tema de pergunta, como alcançar a paz e a felicidade? Eu vou direcioná-la, que é uma coisa muito difícil de fazer neste momento, à nossa palestrante Luziane. São todos maravilhosos, mas temos que escolher um. Então, com relação à nossa pergunta, seria da certa forma, como alcançar a paz e a felicidade. O que nós gostaríamos de saber neste momento, me disseram, já me disseram, que eu sou codependente dos meus filhos. Eu os amo muito, e estou passando, graças a Deus, acredito que do meio para o final, como disse o nosso amigo, a minha filha, ela passou por um transtorno compulsivo obsessivo. chegou a 37 quilos. O meu filho, no momento, está também passando por fobia social. A minha filha já recebeu alta, está cada dia melhor. E o meu filho também teve um diagnóstico, Nazareno, de pensamentos suicidas, diários. felicidade. Então, com a busca, com a perseverança, a medicina, nós procuramos psiquiatras, psicólogos, e sempre, sempre, estamos aqui na doutrina, buscando também o trabalho de obsessão e desobsessão. Bom, fiz um pequeno currículo. Agora, a minha pergunta seria de seguinte forma, a busca da felicidade, para mim, neste momento, esqueci um pequeno detalhe, a minha mãe também está sendo diagnosticada com depressão e um tumor no pulmão direito. Graças a Deus, também está sendo acompanhada, está sendo superada. Aí, a minha pergunta, seria, porque nada é por acaso, todas essas pequenas tempestades, entre aspas, por quais estou passando, um resgate de vida passada ou um aprendizado para essa vida. Porque não é fácil, mas eu não desisto e acredito a cada dia que nada é por acaso. Então, a nossa pergunta seria, estou eu buscando a felicidade, sendo codependente da minha mãe e dos meus filhos? Muito obrigada. Qual o seu nome? Elaine. Elaine, você fala de codependente, de você estar atrelada a todas essas situações e de sua vida estar envolvida com tudo isso, desta forma que as pessoas falam sobre o seu comportamento? porque eles me dizem assim, tenho buscado as ajudas de acordo com o que tem sido me orientado. Mas, eles dizem, e eu entendo também, que são três espíritos, apesar de ser minha mãe e meus filhos, em evolução. Mas, eu me sinto muito comprometida em tentar ajudá-los, sabe? E não vou desistir. E acredito que a nossa vitória vai chegar. Mas, tem sido complicadinho. E eu tenho tentado me fortalecer na doutrina, em Jesus e também com a medicina, porque não podemos de forma alguma abandoná-la. Então, eu fico me perguntando, seria isso um resgate de vida passada ou seria um aprendizado para a minha busca, porque a minha felicidade está na minha família. A minha felicidade, a minha completude, é ver os meus filhos cada dia melhores. E eu tenho certeza que Jesus irá nos abençoar a cada dia. Você coloca na própria pergunta a resposta, porque você fala nada é por acaso, isso está perfeito, não há impropriedades na lei divina, ela é perfeita e às vezes temos dificuldade de entendê-la diante das nossas imperfeições, mas ela se faz cristalina, costumamos até dizer que Deus escreve certo por linhas tortas, mas ele escreve certo por linhas certas e às vezes o nosso olhar é que está meio tortuoso e a gente não compreende muito essa descrição da vida. A família sem dúvida é o ponto de partida e toda a nossa caminhada ao longo da existência, porque é o nosso receptáculo, é o nosso porto seguro e quando Deus nos coloca a oportunidade de vivermos em família é para que ali nós construamos ou aprendamos todos os valores que precisamos desenvolver e aplicar na família maior. Tanto é assim que quando ele vai naquele momento que ele é visitado, que ele está reunido com várias pessoas e a mãe e os irmãos chegam, olha, sua mãe está aí fora e seus irmãos, mas quem é a minha mãe e meus irmãos? Se não aqueles que façam a vontade do meu pai. Ele amplia para um conceito que nós entendemos como de maior importância para que este conceito de maior importância seja e abarque toda a sociedade. então a família tem um valor inestimável para todos nós e o que você coloca como ah, é um resgate mas nada é por acaso. Às vezes nós estamos inseridos na família e as pessoas realmente elas se comprometeram e nós estamos ali temos afetos e relações de outras existências com elas e às vezes a nossa ligação de comprometimento não foi intensa mas às vezes também foi e a gente não tem o quinhão a gente não tem como dizer com certeza ah, eu participei disto com esta pessoa que agora resgata ou eu não participei eu sou apenas um afeto não temos como ter esta nuance e o que você coloca de dedicação perseverança é o caminho porque se se nós ficamos indiferentes à dor do outro e principalmente de um familiar nós não estamos caminhando no sentido desta paz e da felicidade você coloca relações muito estreitas é a sua mãe os seus dois filhos não está não são relações mais distantes né um primo mais distante uma não e mesmo que fosse né são seres humanos e não podemos ficar indiferentes das suas dores então nós estamos falando aqui daquela que te deu a vida que você tem de carregar a gratidão e todos nós a gratidão independente do que esta figura tenha realizado né na nossa existência os seus filhos que você gerou e que teve condições de educar e de acompanhar então são relações muito estreitas muito próximas e que eu não enxergo particularmente uma codependência eu enxergo uma dedicação uma tarefa uma doação um entregar-se talvez se condicionar a sua felicidade unicamente para a saúde e o aperfeiçoamento destes três espíritos poderíamos dizer que ah também necessito olhar para você quais são as suas vontades os seus desejos as suas alegrias as suas realizações pautar a sua vida também porque quando este quadro todo passar você também precisa ter o seu sentido de vida para dar continuidade a sua história então o que nós notamos e com parcas palavras porque é todo o enredar de uma família vem de histórias muito pregressas então sim em relação ao resgate sem dúvida nós estamos atrelados a família de uma certa forma temos isto mas não temos a dimensão do que faz com que esses laços estejam cada vez mais apertados ou que você olhe desta forma para a sua relação familiar mas entendemos particularmente que o caminho é esse mesmo e você colocou do auxílio que busca e tem que buscar o auxílio profissional o auxílio religioso também porque nós somos entidades e seres espirituais e toda a gênese da saúde reside quando a gente costuma trabalhar este nascedor espiritual então isso faz com que a gente tenha uma amplitude de saúde que vai nos estruturar para outros embates espero que tenha correspondido muito obrigada Elaine 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 deixa eu só falar uma coisinha para você codependência é o termo que se usa para a repetição de conduta viciosa então quem fala isso não sabe o que representa a palavra o que você está fazendo é exatamente o contrário porque se esses espíritos por condutas viciosas no passado precisam atravessar essa esse vale escuro das sombras e da morte nada mais do que a sabedoria de Deus para colocar ali uma mãe então a codependência não existe existe o amor parabéns viu eu queria fazer só um acréscimo eu acho que esse assunto é tão grave tão importante porque nós estamos vendo muitos jovens muitos amigos muitos familiares buscando a droga como um anestésico como uma fuga para essas nossas questões íntimas e há um psiquiatra maravilhoso espírita eu acho que ele mora em Goiânia é o doutor Wesley Assis ele está hoje lá na Comunha Espírita de Brasília fazendo um seminário sobre dependência química e todo ano ele está lá com a gente ele é um grande especialista tem palestras dele no Youtube também vocês podem procurar Wesley com W Y no final e eu dou aula do palestra sobre dependência mas ele é o cara que mais entende então ele vai não, ele não fala sobre droga ele vai falar sobre família sobre como é que trata como é que previne recaída como é que ajuda tudo isso não é propriamente o caso da nossa irmã mas eu entendi quando ela usou a palavra co-dependência porque quando a família sofre pelos entes queridos e ela está sofrendo por causa deles o que é uma atitude louvável só que a gente precisa aprender a ser um cuidador e tomar cuidado para não se tornar dor que cuida então quando a gente estuda na doutrina espírita que a missão dos espíritos é se auto aperfeiçoarem é a gente se melhorar a gente vai ter que também ter um pouco de desapego dos nossos entes queridos nós vamos ajudar nós vamos esclarecer nós vamos orientar mas a gente tem que lembrar do desapego do resultado no Bhagavad Gita quando Arjuna recebe muitas lições de Krishna uma delas é o desapego do resultado a gente tem que fazer a nossa parte mas sem a pretensão de garantir o resultado é como Paulo em suas epístolas fala do cultivo da espiga do grão com Apolo que era um outro grande doutrinador da época cristã mas é Deus que faz crescer o trigo na espiga a gente ter essa humildade também e saber que há muitas doenças que são as comorbidades tem doenças que levam a gente para o vício quantas pessoas não entram no álcool por causa de uma depressão tentando buscar alegria quanta gente não entra no cigarro ou na maconha por causa de um transtorno de ansiedade generalizada quanta gente experimenta uma droga porque traz um transtorno obsessivo compulsivo que encontra algum alívio na utilização de alguma substância entorpecente o transtorno bipolar o déficit de atenção e hiperatividade então é importante mais importante do que mandar uma pessoa para uma clínica fazer a desintoxicação que é importante mas não é o mais relevante no tratamento é mais para a gente poder conversar com a pessoa no estado mais lúcido é descobrir qual é o vazio interior que aquela droga está preenchendo e às vezes é uma fobia social aí a pessoa vai utilizar a cocaína vai utilizar o álcool tem uma timidez acerbada o conflito familiar o conflito na hora da sexualidade e a gente então fazer como Kardec nos recomenda não nos limitar aos efeitos mas buscar as causas a dependência é um efeito muita gente experimenta droga e não vai ficar dependente só fica dependente quem tem alguma encrenca ali que a droga ajuda a suavizar então é importante fazer essa análise buscar isso mas com aquela consciência que cada um está seguindo a sua missão cumprindo as suas provas os seus desafios evolutivos e a gente vai dar o suporte vai levar a doutrina espírita vai levar para casa para o nosso centro para a nossa religião isso o Wesley Assis ele é natural de Jatair olha a notícia é que o doutor Wesley Assis aquele psiquiatra maravilhoso excelente palestrante ele é natural de Jatair eu não sabia sei que ele mora lá em Goiânia ou é a parecida de Goiânia está certo e chegou agora a informação e ele está todo ano a gente convida lá na Comunhão Espírita de Brasília para ele estar lá com a gente está certo mas é muito bom estar atento porque também a superproteção é uma das principais frestas um dos principais chamados para a dependência química os pais e as mães tem que tomar muito cuidado com a superproteção porque ela acaba levando também essa fragilidade da pessoa que busca as drogas para se aliviar enfrentar os problemas está bom? só essa é a parte que eu achei interessante já que é um tema tão atual essa questão das drogas não é? temos mais uma pergunta foi solicitada bom dia meu nome é Leonardo a pergunta que eu quero fazer e vou fazê-la não sei se está no contexto é sobre Lázaro Lázaro foi ressuscitado estava adormecido quando Jesus mandou-lhe sair do sepulcro não sei se está no contexto eu gostaria se possível essa resposta obrigado estamos nesse momento pessoal se organizando para as novas perguntas a visão que a doutrina espírita nos esclarece a gente precisaria de um seminário só para falar sobre reencarnação sobre ressurreição na doutrina espírita a gente aceita as duas coisas tanto acontece a reencarnação como acontece a ressurreição no sentido de ressurgir se relevantar reerguer-se como é a tradução da palavra ressurreição mas a gente acredita na ressurreição do espírito após a morte vejo que na bíblia fala a ressurreição dos mortos e não ressurreição dos corpos os corpos se degradam não é verdade então naqueles três episódios narrados no evangelho das ressurreições atribuídas a Jesus como a filha de Jairo ele vai ser muito claro ele vai dizer a menina não está morta mas sim dormindo e riram-se dele porque já estavam os tocadores de flautas como era a tradição quando alguém havia desencarnado e ele demonstra ali falando para pescadores para pessoas simples que ele não podia explicar o que era catalepsia o que era letargia isso está desalterado são raros de acontecer mas há registro na literatura médica e ele vai lá e com seu alto poder fluídico vai dizer talita cume menina eu te ordeno levanta-te na ressurreição do filho da viúva de Naim não temos nenhuma informação nos evangelhos mas lá em Lázaro ele repete quando chegam mensageiros da Betânia dizendo que Lázaro estava à beira da morte Jesus não vai e mais tarde só o que os apóstolos acham estranho e mais alguns dias depois ele vai dizer nosso amigo Lázaro dorme mas me vou para despertá-lo e eles ficam sem entender como assim Lázaro está dormindo Lázaro está morto tinha que explicar falar mais claro para eles e aí quando ele chega lá realmente já havia passado três dias então Lázaro está sepultado ele pede para afastarem a rocha faz uma prece se comove chora Jesus chorava também meus amigos ele vai dizer pai eu sei que tu sempre me ouves mas fazer isso para que a multidão possa crer em mim e vai dizer Lázaro vem para fora e Lázaro ressurge para surpresa de todos mas vejam que ele falou que estava dormindo era um sinal de catalepsia Jesus não veio revogar as leis de Deus está certo mas ele também ressuscita ou seja ele reaparece em espírito três dias após a crucificação mas vejam que ele apareceu de maneira diferente tanto que muitos não o reconheceram a princípio ele tem que mandar jogar a rede ao lado do barco para acontecer a segunda pesca miraculosa para que eles possam acreditar que é ele os discípulos a caminhão de Emmaus não reconhece Tomé pede para tocá-lo então ele precisa se materializar inclusive para conquistar a fé daquele apóstolo tão querido também e então a gente percebe que Jesus ressuscita em espírito tanto que Madalena quando vai abraçar ela vai dizer Maria não me toques porque ainda não subi a casa de meu pai mostrando que era um fenômeno diferente está certo eu acho que é importante a gente esclarecer então no espiritismo a gente acredita na reencarnação como ele em várias passagens vai nos esclarecer a respeito delas Nicodemos e tantas outras quando fala de João Batista também etc mas também na ressurreição sobretudo na ressurreição do espírito e não propriamente na ressurreição da carne que fica velhinha que se estraga eu não quero mais essa carne estragada não já está até meio cansada já está meio velhinha eu quero uma nova eu quero uma novinha tá bom? eu não sei se ficou claro o suficiente e gostei também de ajudar nessa complementação acho que como Luziane fez na abertura o sentido da vida a imortalidade da alma é o sentido da vida acho que isso é importante ser caracterizado para nós todos aprendizes do evangelho da doutrina espírita que nos esclarece tão bem essa realidade da imortalidade da alma Valquírio bom dia eu gostaria de fazer uma pergunta para a Eulália o luto pelo desencarne nos tira felicidade nos tira o encanto tá bom o luto pela felicidade nos tira felicidade nos tira o encanto como encantar-se novamente e ter a felicidade após o luto pergunta da Ana Regina você está falando da morte sim da perda de alguém da perda de alguém o luto aquela parte de infelicidade de desencanto Ana Regina quer saber como reencontrar novamente esse encanto na vida eu acho que aí entra a grande beleza da doutrina espírita que nos comprova a reencarnação aí nós perguntamos mas como é que comprova há tanta gente que ainda não acredita ou nós acreditamos na reencarnação e permanecemos com a justiça de Deus ou ao negarmos a reencarnação nós patrocinamos a existência de um Deus que não é justo que não é misericordioso porque não haveríamos de poder explicar como nascem crianças já abrigadas em terríveis deficiências que não serão superadas nesta vida então só podemos acreditar que elas estão arrebanhando experiência e estudo nesta reencarnação o luto é uma vivência mais comum do que nós imaginamos e principalmente quando nos voltamos para o lado material vivemos o luto quase diariamente quando perdemos qualquer coisa então coisas se perdem pessoas não nós as devolvemos ao verdadeiro lar ao mundo espiritual quando essa compreensão se ampliar a dor do luto vai amenizar obviamente com o nosso entendimento da espiritualidade a saudade não a saudade é algo que fica mesmo entre nós que estamos reencarnados eu tenho por exemplo uma neta que eu cheguei ao hotel ontem e chamei no message e ela disse assim vovó volta logo porque eu vou morrer de saudade antes de você chegar então vejam tem quatro anos de uma certa forma ela está vivenciando um luto ela está vivenciando a saudade a gente vê a Alice com a Luziane ela também vive um luto quando a mãe está distante dela então o luto ele vai sendo compreendido à medida que nós como espíritos vamos crescendo e vamos compreendendo que há uma infinita lição no luto que vem nos dizer assim o meu tempo nesta vida já se foi pense no seu então quando você visualiza essa grandeza da reencarnação e sabe do empenho da espiritualidade no planejamento reencarnatório óbvio o luto vai existir a tristeza vai existir a saudade vai existir mas você tem uma razão a mais para crescer honrar esse amor que você dedica à pessoa que se foi eu ontem estava conversando com o Nazareno um livrinho se algum de vocês encontrar ele não é espírita ele é todo inverso alguém que eu amava partiu e ele traz um conforto maravilhoso porque ele nos ensina a recompor a vida a retomar as atividades sem haver aquela cisão de um luto permanente de eu ter que ficar lamentando e chorando para sempre eu me agarro à vida agora muito mais sabendo que sou espírito imortal que não estou submetida a ela e que tudo que é matéria verdadeiramente perece então que o meu amor não pode ter perecido ele apenas viajou para uma outra dimensão e nos reencontraremos então esse conforto nos ajuda a retomar e a viver buscando a felicidade para dividir com ele eu acho é o maior incentivo que a gente tem pergunta dos nossos internautas bom dia meu nome é Ana Paula sou de Duque de Caxias Rio de Janeiro porque 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 é um senso comum porque é um senso comum de que dar certo opa me desculpe agora que eu fui me entender tá que pediram para que a Luziane também fizesse colocações com base nessa pergunta anterior peço desculpa essa questão do luto ela mexe muito com a gente é da mesma forma que a pessoa está perto da gente daqui a pouco ela não está mais fisicamente mexe muito com a nossa visão que ainda é muito tátil é muito do contato é muito do da aproximação e o que vai confortar o nosso coração tudo isso que Olália colocou de forma tão sábia a própria consciência da imortalidade de verdade na nossa vida constante vai nos trazer uma reestruturação Jesus Jesus prometeu ele disse que quando ele aqui não estivesse que ele iria se nós permanecêssemos amando que ele iria encaminhar um consolador e que este consolador seria capaz de nos atender de nos responder de tirar as alegorias e de nos preencher naquilo que não pudesse ter sido colocado anteriormente não porque Jesus não tivesse conhecimento mas porque nós não tínhamos a condição evolutiva naquele contexto para compreender e é de verdade consolador saber que somos imortais saber que o nosso filho que o nosso pai que os nossos parentes e amigos são imortais quando eu lá estava respondendo nós nos lembrávamos das inúmeras cartas que vieram sob a lavra da mediunidade de Chico Xavier quantas pessoas estavam na plateia chorosas e de repente ele lia falava um nome uma identidade e aquela pessoa constatava naquele exato momento o meu ser que eu amo que eu gosto que eu tenho um afeto permanece vivo eu tenho uma prova disso então se existem todas estas provas em relação a tantas pessoas é uma veracidade a imortalidade e não podemos pensar que é privilégio de um ou de outro porque é uma lei da vida a imortalidade não pertence à doutrina dos espíritos ela foi codificada em 1857 mas é da humanidade uma lei da vida sermos imortais então ter esta consciência para o dia a dia é fazer com que a morte não seja capaz porque ela não tem este poder de nos distanciar ela não tem esta condição a morte ela vai modificar um ambiente um estágio de vibração colocar em outra situação desvestido das condições físicas mas o amor impossível de ser ao quebrado a ternura o carinho o afeto impossível e nós ficamos com a proximidade com o contato do pensamento da oração todos estes poderes que estão sob nossa nossa condição sob as nossas possibilidades que fazem com que nós estreitemos ainda mais esses laços então esse luto é um é um processo né que como foi dito durante a vida toda a gente pode exercitar isso mas no momento que a morte chega ainda nos abala porque culturalmente ainda estamos um pouco distanciados desta consciência imortal e por isso estas conversas estes congressos seminários palestras são tão importantes porque quando o hábito ele está sempre pensando no mesmo sentido quando trazemos estas informações quando lembramos e refletimos juntos vamos fortalecendo em nós esta promessa de Jesus de que o consolador ele iria trazer o conforto sim de que a doutrina que a imortalidade vem nos trazer esse conforto então acho que isso é algo que pode apaziguar e ao mesmo tempo fortalecer os nossos corações nós temos aqui a pergunta da nossa internauta Ana Paula sou de Duque de Caxias Rio de Janeiro porque é um senso comum de que dar certo ou ser feliz na vida é ter bens materiais ser o primeiro ser o melhor e quando você com o seu trabalho não consegue obter tudo do melhor é considerada uma pessoa infeliz e fracassada ela faz até aqui uma um comentário estou amando esse bate-papo e muita gratidão Eulália Paula né Ana Paula Ana Paula então receba Ana Paula o nosso abraço muito carinhoso nesta manhã você vem de encontro ao que nós abordamos ontem a nossa fala que é o livro Sociedade da Decepção do grande filósofo Gilles Lipovetsky e que fala exatamente dessa sociedade de consumo que estabelece normas extremamente competitivas que nos constrangem e que nos fazem acreditar que não precisamos das coisas mas dos estilos de vida que essas coisas apregou e nós trouxemos aqui o exemplo do carro o Ford T que foi inventado apenas como um meio de transporte acessível a todo mundo e nós perguntamos todos os carros são acessíveis a todo mundo? não mas todos os carros são meios de transporte sim sim então para quem precisa um meio de transporte mas perante o julgamento de uma sociedade tem que comprar aquele que estampe a vida que ele leva vai estar sempre frustrado então você compra um carro porque na propaganda se expõe que somente os felizes os bem sucedidos tem aquele veículo e muitas vezes você não não tem possibilidade econômica para aquisição e aí você se torna mais infeliz você se distancia mais do seu eu porque além de não ter a condição você precisa expor para os que julgam a competência que o seu estilo de vida é aquele eu fiz essa palestra um dia desses e eu porque vocês sabem que há muitas piadas com portugueses né e eu sou portuguesa então assim abraço meus amigos portugueses meus conterrâneos mas foi feita uma piada lá em Portugal em cima de um carro nós acompanhamos a propaganda aqui era um carro que quando você dava a chave da ignição ligava a chave ele virava um transformer não sei se vocês lembram dessa propaganda eu não posso falar marca aqui porque a não ser que eles ofereçam uma boa doação para o conselho espírita de Jatair aí a gente até pode falar e aí narraram que um senhor já bastante idoso comprou esse carro e pediu para entregar em casa porque ele queria ter esse prazer sozinho e logo a seguir ele liga para a concessionária e diz olha meu carro está com problema mas qual é o problema eu ligo e não acontece nada mas ele não funciona não opa funciona mas não aparece o robô e eu só comprei por causa do robô e não é isso que a gente faz no dia a dia da nossa vida a gente precisa daquilo ou a sociedade diz que se eu tiver aquilo ela vai pensar melhor de mim então nós precisamos nos conhecer nós precisamos nos aplicar nos valores que possuímos porque toda vez que alguém nos fizer uma observação e não nos encontrar íntegros conosco mesmo essa pessoa vai levar a nossa felicidade então acredite em você Ana Paula acredite que dentro de você existem valores que ninguém é capaz de perceber a não ser você mesma seja feliz com eles que não passarão de moda que não terão opiniões diferenciadas porque opiniões que te afetem porque só você sabe do que é capaz seja feliz chegamos às 10 horas vamos fazer um rápido intervalo ou me desculpe me desculpe temos um tempo é que você não me alertou aqui antes mas temos temos um tempinho é só fazer uma crença pessoal o nosso querido Haroldo Doutra Dias traz uma de suas palestras uma análise sobre o egoísmo e ele vai mostrar que tem uma psicografia de São Paulo em um livro dos espíritos depois da resposta da questão 1009 e é isso Paulo vai dizer gravitar em torno da unidade divina eis o objetivo da criação então quando a gente coloca Deus no centro das nossas vidas a gente está agindo correto mas o egoísmo é a gente tirar Deus do centro e colocar a gente colocar o nosso ego aí vira egoísmo egocentrismo egolatria e nós vamos até cultivar outros deuses vamos cultivar o Deus mamão o Deus das riquezas o Deus do corpo o Deus da vaidade de querer ser aceito e aplaudido por todos e nós vamos fazer até sacrifícios de animais por esse Deus não mais de animais mas fazer sacrifícios da nossa família para conquistar a riqueza da nossa saúde para ter a riqueza da nossa espiritualização em nome da riqueza a gente tira Deus do centro e coloca o nosso ego coloca a riqueza coloca outros valores que não são corretos e quando ele faz nesse estudo sobre o livro Apocalipse ele vai nos dizer que quando acontece o final o Apocalipse trata da redenção da humanidade com todo aquele simbolismo quando a cidade de Jerusalém fica envolta em luz é uma cidade luminosa qual é a grande característica da cidade de Jerusalém libertada Deus mora no centro da cidade ou seja nós colocamos Deus no centro de nossas vidas novamente então quando a gente age colocando Deus em primeiro lugar agindo para Deus não para os outros porque a gente quer os bens é para mostrar para os outros é porque a gente tem problema de autoestima é porque a gente quer ser amado quer ser aceito tem muito medo das críticas da rejeição a gente tem um grande vazio interior e Santo Agostinho dizia o homem tem um vazio do tamanho de Deus no coração então a gente deve buscar fazer tudo na nossa vida por esse pai de amor de infinita bondade justiça e misericórdia e não vamos mais sentir falta de tanta coisa muito obrigado obrigado Obrigada.